Olá, sobreviventes, manos e manas de alma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como Superar Mães Narcisistas. Eu sou a Virgínia Cosi, sou sobrevivente, especialista na superação do narcisismo materno, autora do treinamento Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda e estudante de psicanálise em formação. Respondendo a uma pergunta do quadro Responde Aí, Virgínia, essa pergunta foi me enviada pelo Instagram, aproveite para me seguir no Instagram, virgínia.cosi, aproveita para baixar o e-book Mães Narcisistas quando sua maior inimiga é a sua própria mãe, entenda melhor sobre o narcisismo materno, o link vai ficar aqui na descrição, tem o canal do Telegram, Flores de Lótus, tem minhas redes sociais, TikTok, vou deixar tudo na descrição para você, inclusive o meu treinamento Como Superar Mães Narcisistas, que é o primeiro link aqui da descrição. Bem, a pergunta é a seguinte, Virgínia, minha mãe narcisista me pediu perdão, o que devo responder, o que devo fazer? Bem, o perdão é algo muito individual, primeiro de tudo é que você não é obrigada a perdoar a sua mãe narcisista, e você deve fazer aquilo que está no seu coração. Por que eu falo isso? Você não pode dizer que é perdoa da boca para fora, porque não seria muito sensato, e também você não pode forçar um perdão, que não existe talvez, só com pena dela, ou para mostrar para a sociedade que você é boa o suficiente, você é tão boa que você a perdoou. O meu conselho seria analisar se você realmente a perdoa ou não. Se de fato você perdoa, diga, está perdoada, fique tranquila. Se você não a perdoou, não responda nada, diga que está em processo de perdão. Mas, perdoando ou não, o afastamento, no meu ponto de vista, é fundamental para se ter saúde emocional. Então, independente de perdoar a mãe narcisista ou não, o afastamento se faz necessário, no meu ponto de vista. Para mim, não há contato light, que você colhe bons frutos. Não acredito que dando feliz aniversário no dia das mães vai ajudar em algo, ou no dia do aniversário dar feliz dia das mães, comprar presente. Para que isso? Para mostrar à sociedade que você é uma boa filha? Eu acho que não é por aí. Eu acho que você pode perdoar, se essa for a sua vontade, porque você não é obrigada a perdoar, se esse for o seu desejo genuíno do coração, se você sentiu que realmente você já perdoou, aí sim. E eu acredito que você possa dizer, ó, já perdoei, fique em paz. Mas, mantenha-se afastada, porque afinal é uma pessoa narcisista antes de tudo, né? E se você não perdoou, olha, estou em processo de perdão. Tá? E afastamento também. Virginia, quando eu sei que eu perdoei, tem uma live com a psicanalista, Isabel, e está na playlist cura emocional. Eu vou deixar aqui nos comentários, para você assistir, ela fala quando que... A gente tem certeza que perdoou, porque pode ser uma dúvida sua, né? Então, para não repetir, e esse vídeo ficar tão longo, lá tem tudo sobre o processo de perdão, e também ela explica quando a gente já perdoou. Então, esse é o meu conselho. Você tem que ser sincero, primeiramente com você, segundamente com a sua mãe narcisista, mesmo ela não merecendo, talvez, mas sendo sincero principalmente com você. Se você não perdoou ainda, para que vai dizer que perdoou, se você não perdoou? Lembrando que é um processo longo, perdão, para a maioria, né? Seja sincera, olha, observa que se você realmente perdoou, você perdoou, olha, está perdoada. Se é isso que te aflige, aflige, está perdoada. Ou aflige, aflige. Está perdoada e está tudo bem. Mas, afastamento. Não pode ter afastamento, porque mora com a mãe narcisista pedra cinza. Mas o afastamento eu acho fundamental. Isso é difícil acontecer, tá, gente? Da mãe narcisista pedir perdão. Mas elas podem fazer isso. Por que elas pedem? Para manipular. Para você acreditar que elas vão mudar, e elas ficarem duas semanas boazinhas, e depois voltarem a atacar, voltarem com suas crueldades. Então, é uma forma de manipular. Normalmente, esse pedido de perdão não é genuíno, não é verdadeiro. É só uma tática de manipulação. Tudo bem, você sabe que é, mas, ah, se você já perdoou, não custa nada dizer a verdade. Ah, tá bom, está perdoada, mas continuo distante de você, porque eu não tenho mais interesse em manter uma relação saudável com você. Não acho que é possível manter uma relação saudável com você, mãe. E fique em paz. E beijo, tchau, né? E afastamento. E cuidar de você, que é o mais importante. Por falar em cuidar de você, é hora de você investir na sua cura emocional. É hora de investir no treinamento como superar mães narcisistas, que é uma ferramenta poderosa para você reconstruir várias áreas da sua vida que foram atingidas pela mãe narcisista. Com técnicas de reprogramação mental, de terapia cognitivo-comportamental, com uma base bem psicanalítica e também com a programação neurolinguística, onde você vai tratar várias sequelas emocionais da sua cura interior, se automaternar, transformar a sua vida como a vida de centenas de alunos. Tem uma playlist aqui no canal para você olhar os depoimentos dos alunos e você pode tirar dúvidas comigo durante um ano. Estarei respondendo suas dúvidas, tem o canal VIP de alunos, tem suporte técnico durante um ano e você tem um ano para concluir porque o curso realmente é bem aprofundado. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e não se esqueça que tem uma aula gratuita chamada Empodere-se, o link também está aqui na descrição. Te convido também a me seguir nas redes sociais, www.paisvirginia.coser lá no Instagram. Tá bom? Beijo no seu coração, amo vocês e espero que aqueles que desejam perdoar, que perdoem num tempo certo, num momento certo, mas que se mantenham afastados de quem te faz mal. Tá bom? Beijo no coração de vocês, gente. Tchau, tchau.